Meu raqueiro, pergunta pra tua bichinha se já escorregou da porta da frente pra de trás. Já escorregou da porta da frente pra de trás. Não. Já. Escorregou? Já. Várias vezes já. Já, meu bichinho. Mas escorregou o quê? Da porta da frente pra de trás? Sim. Tu tava lavando a casa, era? Aí tu escorregou no piso ou no cimento moiado? Aí tu escorregou da porta da frente e foi bater lá na porta de trás? Meu bichinho não entendeu a pergunta. E como é a pergunta? Lê a pergunta aí de novo. Tá aqui, ó. Pergunta pra tua bichinha. Você já escorregou da porta da frente pra de trás? Várias vezes. Várias vezes. Tô achando de várias vezes. Sim, meu bichinho. E como é que foi essa escorregada? É, escorregada foi grande, viu? Foi grande. Naquele dia lá. Ah, eu disse a tu. Não foi? Não lembra, não? Lembro. Naquele dia lá de sóio. Tu não passa muito sabão na casa, não, que vai ficar escorregando, não foi? Aí tu passou. Foi. Aí tu escorregou. Aí foi bater. Batei na porta de trás. Lembra? Ô, escorregada grande, meu bichinho. Aí, né? Deu tudo certo, não foi? Deu? Deu. Não se machucou, nem nada. Só não um pouco, né? Né? Só não um pouco. Porque não é brincadeira, não. Aí o cabra tem que ter cuidado, né? Quando for lavar a casa. Tem que lavar bem com jeitinho. Não colocar muito sabor em pó, porque fica liso o chão. Fica. E outra coisa. Vocês que lavam a casa, não podem passar cera na casa. Aí é que fica escorregando. Com certeza. É por isso que naquele que tu levou... Só que eu digo uma coisa. Se escorregar da porta da frente para a porta de trás, é tenso. É tenso. É tenso? É pressão. É pressão, é? É. Tu sentiu, não foi? Eu pensei que... Eu tô acreditando que eu pensei que tu tava desmaiando. Eu só pensou em escorregar, cair, né? Lembro. Que tu pensava que tava desmaiando. Foi preciso... Lembra o bichinho? Botou água gelada na minha cara. Foi. Eu peguei água gelada, tu tava passando assim, faz coisa... Passei mal. Uma escorregada daquela, meu bichinho. Olha, a partir de hoje, você tem que aprender. Não colocar sabão em pó no chão. E nem passar cera também. Porque pode escorregar da porta da frente para a de trás. Com certeza. Né? E eu não quero isso nunca mais. Ave Maria. Né, meu bichinho? É. A escorregada foi grande, viu? Não foi. Essa foi. Não esqueço mais nunca. Tenha cuidado. Quando tu for lavar a casa, agora tu tomou cuidado. Agora eu boto mais sabão em pó no chão. Pois é. E nem uso cera mais também. E nem uso cera mais também. Tchau. E nem uso cera mais também.